Descendo a perifa de B.S. na mão Servo de vinte e corte, genio da unção Saquear o inferno, essa é minha intenção Eu tô neste propósito, essa é minha missão As almas tão sedentas, eu vejo uma carência Em nome de Jesus me deu expulso a tristeza Satanás quer que você fique assim Quer colocar na sua cabeça que agora é o seu fim Aí eu digo pra você confiar no Deus que tudo pode Aquele que te livra o varão até da morte Faz coxo andar, cego enxergar Eu só sinto a morte, é assim que vai ficar Eu me arrepio quando eu falo nesse Deus Eu creio naquilo que ele me prometeu Apesar das minhas fraquezas eu nunca vou parar Enquanto eu tiver fôlego, parto, vou rimar O inimigo luta vinte e quatro pra me derrubar Ele se levanta pra cair, irmão, pode acreditar Que aquele está comigo lado a lado é o rei da glória Que pela misericórdia me concede as vitórias E assim vou caminhando entre as bênçãos e as provações Tipo Daniel, na copa dos leões acreditando Sempre na rocha inabalável Hoje eu tô liberto de todos os meus pecados Eu digo pra você, seja fiel a Deus Um galardão no céu, ele te prometeu Eu creio que o dia está chegando Vai, você vai, poder do Espírito Santo Na lugar que ele quer te usar No estilo rap, na adoração No corinho de fogo, pastor, na pregação Seja onde for, eu te adoro, Senhor Aonde for, eu vou falar do seu amor Aonde for, eu vou falar do seu amor E assim vou caminhando entre as bênçãos e as provações Tipo Daniel, na copa dos leões acreditando Sempre na rocha inabalável Hoje eu tô liberto de todos os meus pecados Jorando, sorrindo e comprando canções Entre a tênis e a espada Canções e provações Jorando, sorrindo e comprando canções Entre a tênis e a espada Canções e provações É, até o fim, até o grande dia chegar Quando o cordeiro senta o sua noivo, ele vem buscar Se você estiver preparado, você vai subir Se não estiver, infelizmente, vai ficar aqui Quantas vezes do meu nome você já ouviu falar Quantos convites dos crentes pra igreja visitar Preferiu as baladas, as loiras geladas O cigarro de maconha, a carreira esticada O folheto da palavra que foi em time você rasgou Daquele evangelista que pregou Você sombrou com o coração petrificado Cheio de razão Assim eu não desito Falar do amor do Deus vivo Não quero perder essa alma Pro inimigo guerreiro que não desiste Os seus objetivos com a força de jogal Atropelo as barreiras Caminho sobre o mar, ando descalço na fogueira Unidos na fé, seremos a vida inteira Pentecostes de fogo, derrubando as trecheiras Dá um som, quando o espírito eu prego por o rio No propósito do Likult, ganha pra cumprir Saia das trevas e venha para a luz Por mim e por você, ele morreu na cruz Carregou nas costas todos os nossos pecados Pra que eu e você fôssemos libertados Então, pense mesmo contra a te mente Seja inteligente, abra sua mente Na fórmula da paz, você só vai encontrar Quando a última trombeta tocar Quando de verdade você se transformar Deus não quer na sua obra Crente meio tênue, ele quer que você Se entregue por inteiro A fidelidade alcança as alturas Bem mais alto de onde se esconde a lua Medite nessa letra e preste atenção Filho de Deus, quer te dar salvação Servo de igual pro rap do Império Cristão E assim vou caminhando entre as bênçãos E as provações, tipo Daniel Na cova dos leões, acreditando Sempre na rocha e na palavra Hoje eu tô liberto de todos os meus pecados Chorando, sorrindo e comprando canções Entre as bênçãos e corações Chorando, sorrindo e comprando canções Entre as bênçãos e espadas São os meus pecados E assim vou caminhando entre as bênçãos E assim vou caminhando entre as bênçãos E assim vou caminhando entre as bênçãos Não resista Se entregue Crer em Jesus Crer em Jesus E assim vou caminhando entre as bênçãos 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 O que é isso?